A coisa do... são 20% das emissões, 0,5% ao ano de crescimento, 19 toneladas per cápita, 04 toneladas por mil dólares de PIB, a intensidade de carbono é alta para os países desenvolvidos dos Estados Unidos, a forte mudança de Bush para Obama, a estratégia de Obama presidencial, Obama, para o mundo, a melhor estratégia era que ele se concentrasse na lei de energia e clima, e liderasse com tudo e arriscasse com tudo nisso, e não se dispersasse, e ele se dispersou, porque entrou com clima e com saúde ao mesmo tempo, e a saúde acabou sendo prioritária no engasamento dele como líder na sociedade americana. Isso até dentro dos Estados Unidos e demais, até pode ser bom para o capital político dele, mas para a lógica de grande acordo da humanidade foi uma opção ruim, digamos, está certo? Então, além disso, a lei corre risco de maior degradação no Senado ainda, até de não ser aprovada ou derrotada, inclusive de ter filibustering, que é uma coisa do Senado americano que 40% dos senadores podem bloquear por muito tempo a aprovação de uma lei. O Senado americano está hoje em vastas possibilidades, você tem, desde senadores que querem bloquear e separar, inclusive dizer, não, vamos aprovar aqui só a parte de energia, a parte de clima de Cap Santré fica para o futuro, agora é só energia, tá? Mas, aí tem por outro lado John Kerry, no outro extremo, que está dizendo, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, foi candidato a presidente dos Estados Unidos, muito influente, que está jogando-se com tudo para dizer, olha gente, esta mudança, porque está debatendo o seguinte sistema, é uma mudança, nós, com isto, começamos a virar o barco, é importante, nós podemos acelerar depois as mudanças, reforçando, estrenta e indelou, mas, o que acontece? Isto não nos dá um sinal para coliderar o mundo para um acordo efetivo junto com a União Europeia, para isso nós precisamos ter todos estes parâmetros elevados, entende? Não mantidos, ou seja, que em todos vocês têm vários cenários, lei degradada, lei derrotada, lei que não é votada, lei que passa como estava e lei melhorada, que é isso que seria, que pode permitir o caminho para um acordo forte, está entendendo? Mais a probabilidade, olha, quem está envolvido nisso é Kerry Algor, que não é, obviamente, não é senador, mas está com toda a máquina dele, do movimento dele por trás e tudo, mas não é fácil, isto aqui é muito difícil, tá? Mas isto coloca o limite da liderança americana.